Fala galera, tá começando mais um vídeo. Bom, estamos aqui em Cancun. O desafio hoje vai ser diferente, viu? Vai ser em Cancun. Eu vim pra Cancun e não fazer pegadinha aqui na praia, não fiz de nada, né? É. Eu postei no meu Instagram pedindo desafios pra vocês mandarem pra mim. Gente, o que eu posso tá fazendo aqui na praia em Cancun? Chupão. Muita gente me mandou pra fazer o desafio do tubarão. Pra fazer o desafio do pepino. E aqui eu não sei como é que é, né? Mas eu vou tentar. Mas hoje eu vou fazer a pegadinha da toalha, que vai ser o inconveniente da toalha, tá bom? Então eu vou chegar aqui nas pessoas, nas borraras. E vou estender minha toalha no meio delas e vou ver a reação das pessoas aqui, como é que vai ser. Vou tentar pegar casais, vou tentar pegar mulheres. Minha mãe do céu! O que é isso? Oxi! Ei, vamos dizer uma coisa. O gringo pega a... Pega a... Carozco, que tia, mulher? Mas os gringos anda armado? Só metralhadoras, uma K-45. Sério? Armado não, né? Eu não sei, eu nunca fiz uma pegadinha assim, fora do Brasil. Então a gente fica meio receoso, né? Mas coragem a gente tem. Aqui tem coragem. Gostou? Não. Deixa o like pra gente tá trazendo mais desafios como esse, tá bom? Tá bom, tá bom. Então é isso. Tamo junto. Deixa o like. Ai, tô dando pra ver como é que vai ser a reação dos gringos. Tamo junto, é lógico. Vamos lá. Vamos pro desafio. Rui! 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 Desculpa, não, não, eu te agradeço. Um pouco? Não, não, não. Aqui é. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 4 quilos. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok. Ele é esquizoprênico, é esse mesmo. Tchau, tchau. 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 Olá, passando um pouco We're leaving you You can sit, I'll take care of you Foi embora A 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